Olá galera, voltamos aqui com mais uma nova série de vídeos no canal, só que dessa vez não em miniaturas, mas sim em carros reais. Como vocês podem ver aí no fundo, eu e o Edu fomos em um evento em Contage BH, conferir aí essas super máquinas e fizemos aí alguns vídeos lá no evento, gostaríamos de compartilhar aí com vocês, então deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos e é isso aí, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!